1, 2, 1, 2, 3 Depois que a gente slow-mode, mudou tudo o que devia Aí quem tá aqui é sempre marcar aqui, ó Tá? Porque a Crotina vai começar a fechar Ok? Quem colocou, caiu? Não! 5, 6, 7, 2 E aí Isso é o tiro que tem que tirar a cor sorença pra dentro Olha só, gente Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro Vai vir quatro centos, tá? Vai vir, entendeu? É Sete, oito, oito Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco Vamos direto assim que tudo faz pra dentro, né? Música 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 A minha voz tá bem... Música 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 Tchau.